Fala moçada, beleza? Professor Bruno, voltando com o nosso curso de Arduino. Vamos continuar falando sobre infravermelho, porém na aula de hoje nós vamos aprender a enviar um sinal. Nas aulas anteriores nós aprendemos a trabalhar com o receptor, a receber um sinal infravermelho. Inclusive a gente imprimiu no console o código desse sinal. E para completar o assunto agora a gente precisa aprender a enviar o sinal. Inclusive essa é uma das tarefas que nós vamos precisar para poder trabalhar com o nosso carrinho de controle remoto. Então se você não é inscrito eu peço que por favor você se inscreva em nosso canal, clique no sininho para não perder mais nenhuma notificação. E é claro, ajuda a gente clicando no joinha, seguindo a gente nas nossas redes sociais e compartilhando o nosso conteúdo. Então agora vamos praticar recepção de sinal infravermelho. É depois da vinheta, roda aí! Muito bem pessoal, vamos lá, vamos aprender a trabalhar com envio de sinais infravermelho, utilizando o nosso LED de envio infravermelho. Então assim como a recepção, a gente tem que fazer o include aqui da biblioteca IR Remote.h. Beleza? E você só vê que é um processo bastante simples. Para fazer o envio eu vou utilizar dois botões, só dois códigos, tá? Que são os códigos daquele controle que a gente vem trabalhando, aquele padrão, a setinha para a esquerda e a setinha para a direita, ok? Então vamos aqui aos defines, defines dos nossos botões, vou chamar de BT1 e vou ligar na porta 8. E define, vou chamar de BT2 e vou ligar na porta 9. Beleza! Precisamos criar para poder enviar um objeto do tipo IR Send. Até então nós criamos o IR Save, certo? E agora para enviar é o IR Send. Então do tipo IR Send, o nome vou dar IR Send também, só que minúsculo, certo? Vamos criar uma variável do tipo inteiro, longo, sem sinal. Então Unsignate Long, que eu vou chamar de valor, certo? Uma variável para o resultado, que nós vamos chamar de Ress, que é o Decode Results. Decode Results. Isso aqui, pessoal, não tem nada de novo até agora. Aliás, tem o IR Send, né? Mas fora isso, isso tudo aqui a gente já sabe, a gente vem trabalhando nos outros programas que nós usamos o controle remoto. Agora outra novidade, que é o Decode Tape T, que vamos chamar de Tipo. Isso aqui é porque nós temos padrões de envios diferentes, tá certo? E aí nós vamos armazenar o padrão de envio aqui para a gente fazer a impressão. Já que nós vamos imprimir, nós vamos precisar de inicializar a porta Serial. Então Serial, begin, 9600, jóia. E vamos precisar também trabalhar com o modo de botão, configurar o modo dos botões para a entrada. Então Pin Mode, bt1.input. Ok, ponto não, né, gente? Olha o erro, vírgula, né? Vírgula, input. E bt2, bt2, também input. Ok, no setup é só isso que a gente precisa. Agora vamos ao nosso procedimento de envio. Nós vamos enviar o código quando pressionar os botões. Então se digital reach bt1 for igual a 1, significa que ele foi pressionado. E nós vamos enviar um comando. Caso contrário, else if for o botão 2, o bt2, nós vamos enviar outro comando. O bt1 vai ser relacionado ao comando da esquerda e o bt2 vai ser relacionado ao comando da direita. Direita. A setinha direita e a setinha esquerda daquele controle que a gente vem trabalhando. Tá bom? Então se você não assistiu essas aulas, eu recomendo que você assista as duas aulas passadas onde nós falamos sobre o controle remoto. Muito bem. Vamos lá. Eu já tenho os valores. Eu já capturei os valores aqui utilizando aquelas aulas passadas. Então eu já anotei aqui os valores da tecla esquerda e da tecla direita. Vou armazenar na variável valor e o valor da esquerda é o ff22dd. Ok? O valor da direita é o ffc2, c2, c2, 3d. Muito bem. Beleza. Agora nós precisamos chamar o nosso irsend. O método, o chamar o nosso, não, né? Do objeto irsend, chamar o método send. Então aqui, irsend, o nosso objeto, chamar aqui o send e vamos utilizar o padrão do nosso controle, que é o rc5. Já já eu falo de outros padrões. E o que a gente precisa passar para ele? Nós precisamos passar o valor que a gente vai enviar, que no caso aqui está a variável valor. E cada padrão de envio a gente configura com o número de bits a ser enviado. No caso do rc5, o padrão é 12 bits. Tá bom? Joia. Então já enviamos aqui o código da esquerda e agora vamos simplesmente fazer a impressão. Então serial println. Vamos imprimir aqui o valor em hexadecimal, certo? E vamos imprimir também o tipo. Então nós temos que capturar aqui, ó. Variável tipo recebe res.decode tape. Muito bem. Então nós já obtivemos o tipo e aqui também vamos imprimir o tipo. Embaixo. Joia. Vamos compilar aqui para ver se não tem problema nenhum, porque se tiver a gente já corrige. Temos aqui, ó, que eu escrevi errado, né? Escrevi decote. É decode. Vamos compilar novamente. Agora acho que não vai dar erro não. Beleza. Passou. Compilação terminada. Então esse mesmo procedimento nós vamos fazer aqui para o outro botão. Aqui, ó. Vou simplesmente copiar, colar para o outro botão. Os outros padrões de envio são... Vou colocar como comentário aqui. São... Vou colocar aqui, ó. Formatos de envio. Aí você tem que testar com o seu dispositivo, com a sua TV, qual que é o formato que ele usa, tá? Então a gente tem aqui o formato NEC e vamos colocar também a quantidade de bits que ele envia, certo? Que é 32 bits. Temos o padrão RC5, que é 12 bits. Joia. Temos o padrão RC6, que é 20 bits de envio. 20 bits. Temos o padrão Sony, que é 20 bits. E tem o padrão desconhecido, quando ele não conhece o padrão enviado, recebido, recebido, né? Unkno. Unkno, que é o desconhecido. Então esses aqui são os padrões que a gente tem que fazer o teste para verificar qual que é o padrão. Podemos até fazer isso via código, na hora lá do Receive, tá? Podemos criar um... bolar um algoritmo para detectar o formato e já armazenar isso aqui na variável tipo aqui, por exemplo. Ah, tem um detalhe. Antes da gente ir para a prática aqui, ó, é interessante... Vamos colocar um delay aqui, ó. Deixa eu ver no tipo... Logo depois do IRC... Ah, pode ser no final aqui, ó. Delay, tá? Para ele não ficar enviando direto aqui, porque é um procedimento um pouco mais lento, né? Vamos colocar aqui um delay. Agora sim, nós podemos compilar para o nosso Arduino. E eu vou colocar a imagem aqui do lado, a imagenzinha do nosso projeto aqui do lado, para vocês verem aqui. Para ficar mais fácil, ao invés de mudar a tela, eu vou disponibilizar a tela aqui do lado, pequenininha aí para a gente ver. Vamos lá? Muito bem. Então, o Arduino aparecendo aí do lado. Então, o que a gente tem aqui no nosso projeto? Eu tenho o LED aqui, ó. O LED infravermelho, que faz o envio, ligado aqui na porta 3. Esse é um padrão, pessoal. Deixa eu tirar o controle aqui. O LED, vocês viram lá aqui no nosso código, olha só. Em nenhum momento aqui eu configurei o pino do LED de envio, tá? Porque por padrão ele já é configurado no pino 3. Então, ele tem que ser ligado aqui na nossa plaquinha no pino 3, tá certo? E o formato é o anodo, o catodo, é a mesma coisa do LED comum. Então, nota até que tem um resistorzinho aqui de 200K, certo? Aqui para o nosso LED. Então, temos os dois botões, que é relacionado à esquerda e direita, tá? Agora, eu não lembro. Eu não lembro se eu liguei aqui, trocado ou não. Deixa eu ver no código ali. O BT1, que é na porta 8. Então, BT1 na porta 8. Tá esse aqui, ó. Então, na verdade, ficou o contrário. Esse aqui é o da esquerda e esse aqui é o da direita. Tá? Mas vamos lá. Vamos ver a codificação aí. Vamos compilar, passar para o Arduino e vamos ver esse teste aqui como é que fica. Opa! Tem um probleminha aqui porque o Arduino não está devidamente conectado. Beleza! Vamos lá de novo. Fazer a compilação e o carregamento, que agora acho que vai dar. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Beleza! Então, já foi carregado para o Arduino. Eu vou abrir aqui o monitor serial e vamos apertar os botões. Botões. Então, quando eu apertar o botão azul, ele vai enviar o código FF22DD. Olha só. Olha lá. FF22DD. E foi realmente enviado. Quando eu pressionar aqui o setinho, o vermelho, ele vai enviar o código FFC23D. Não é isso? Olha lá. FFC23D. Ok? Está até para a gente verificar que foi realmente enviado esse código. Eu vou pegar a câmera aqui. Deixa eu tirar ela do tripé. E vamos ver se ela consegue detectar a piscada aqui no nosso LED infravermelho. Deixa eu colocar ela, inclusive, bem em cima aqui. Deixa ela focar. E vou apertar o botão. Vamos ver. Olha lá. Está vendo que ele está piscando? A mesma coisa para o outro. Vou apertar o outro botão. Olha lá. Não sei se está dando para ver na câmera, mas ele dá uma piscadinha. Informando aí. É a prova de que ele realmente está fazendo o envio. Beleza? Então é assim que a gente faz o envio. Certo? E aqui já é uma base para o nosso carrinho de controle remoto. Então a gente já sabe fazer o envio de um comando. Nós vamos criar o nosso controle remoto. Certo? Primeiro a gente vai utilizar como controle padrão. Depois nós vamos criar o nosso próprio controle. Beleza? Vamos criar o controle para fazer o envio para o carrinho. E esse vai ser o projeto que vai anteceder o zóio. Porque a base do carrinho é a mesma base do zóio. Está bom? Inclusive, eu já estou preparando um outro zóio aqui. Um zóio 2.0 com uma base de PVC. Uma base melhor aqui. Quando a gente estiver construindo, eu vou mostrar tudo para vocês. Ok? Então pessoal, não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Clique no sininho para não perder mais nenhuma notificação. Ajuda a gente, é claro, clicando no joinha e seguindo a gente nas nossas redes sociais. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.